Em Santa Catarina, as listas telefônicas não estão sendo mais enviadas às casas dos usuários de telefonia fixa. Para reverter esse quadro, os Ministérios Público Federal e Estadual entraram com uma ação civil pública para defender os direitos dos consumidores. A partir de um comunicado divulgado na imprensa, a Telesc Brasil Telecom informou que não enviará mais as residências dos consumidores catarinenses às listas de assinantes. Agora, quem quiser continuar recebendo as listagens deverá fazer a solicitação por telefone. Para o Ministério Público Federal, a medida afronta os direitos dos consumidores, já que a entrega gratuita é prevista por lei. Parece-me que a Anatel e a concessionária de telefonia no estado de Santa Catarina firmaram um projeto experimental no sentido de que as listas não precisariam mais ser entregues gratuitamente nos locais onde o consumidor tem a sua linha telefônica. Isso é ilegal, uma vez que a Anatel e as concessionárias não podem pactuar qualquer acordo em desvantagem e em ofensa aos direitos do consumidor. Proposta em lites consórcio com o Ministério Público Estadual, a ação questiona os obstáculos enfrentados pelo consumidor catarinense para obter as informações contidas nas listagens. Para o recebimento da lista, o consumidor é obrigado a ligar o número 0800 da concessionária e solicitar essa lista. Nós já temos dados e informações de que em algumas ocasiões a chegada dessa lista à residência ou ao local onde o consumidor tem o telefone tem demorado até oito meses, o que é efetivamente um absurdo. No caso de ele não solicitar a lista, ele tem que ligar para o 102 e buscar o endereço que ele procura no 102. E essa ligação do 102, ela não é uma ligação gratuita segundo dados já levantados pelo Ministério Público.